Jesus Cristo meu Senhor, Jesus se ligou por fé, Pela graça, pelo seu amor, alcancei que me esqueceu, Pela graça, pelo seu amor, alegria sem igual, Cheio de fruto e meu Salvador, O Cordeiro divino, Vivo do Senhor Jesus, Sua vida sim feliz, Ele é o mundo da minha luz, Para ir até o fim. Amém.